Em Belém do Pará, Mangueirão lotado para Paissandu e Flamengo. No segundo tempo, Paulo César rebate e Nuno faz. Paissandu 1, Flamengo 0. O segundo gol da equipe do Paissandu foi de Daniel. Um chute de longe, um golaço. Veja a curva que a bola fez. Final, Paissandu 2, Flamengo 0. O Paissandu tem 5 jogos e 8 pontos. O Flamengo em 4 partidas, 4 pontos.